E põe essas organizações, que são, apostamente, organizações, da CIA, com uma linguagem completamente maluca, sem nexo, a insultar o MPLA de ponta a ponta. Este engraçado MPLA, coitado, não teve virtude nenhuma. Estes 15 anos de luta para essa gente, para essa canalha, para esses traidores, porque são traidores, e nós devemos tratá-los como tal, este MPLA glorioso, para eles não teve nada que se aproveitasse. Esta luta longa que o nosso povo fez sobre a bandeira do MPLA, para eles, para essa canalha, não significa nada. E é só insultos. E ousam até, e isto merece o castigo mais violento, comparar o MPLA aos fantoches. Vejam lá. Portanto, o MPLA que sempre levantou bem alto a bandeira nacional, que sempre repeliu todas as tentativas de aniquilar o nosso movimento e o nosso povo, este MPLA, para essa canalha, é comparado aos fantoches. O que é que essa gente merece? No tempo de certas revoluções, que se passaram pelo mundo fora, utilizava-se uma expressão para essa gente, paredón. Paredón, queria dizer, encostá-los à parede e fuzilá-los. Mas é o que essa gente merece. Nós não temos, não é MPLA, realmente não temos, nunca tivemos, digamos, a orientação da pena de morte. Foi coisa que utilizámos algumas vezes no Maquinha. Traidores tiveram que ser fuzilados. Tivemos que o fazer, mas fizemos-no sempre com uma repulsa extraordinária. Porque no MPLA não é coisa que não está nas nossas tradições, nem sequer nas tradições do nosso povo. Mas tipos desses, isto é realmente um... é um enxuvalhar da bandeira. Porque ninguém, nesta Angola, ninguém tem o direito de enxuvalhar a bandeira do MPLA. Ninguém. Que se diga, o MPLA está a seguir uma via direitista, eu acho normal que militantes do MPLA achem que a direção está, digamos, a fugir à direita. Acho normal que militantes do MPLA achem que a direção está a fugir à esquerda. Militantes nossos. Mas esses militantes não vão nunca dizer, negar, toda a luta gloriosa que os militantes do MPLA, muitos tombados já, fizeram durante este tempo todo. isso ficou marcado no nosso povo. Ficou marcado em Angola. Isto não desaparece. Nós estávamos aqui com o inimigo a troar os canhões, a sermos quase esmagados pelo inimigo, com propostas cobardes pelo comunismo português para nós fazermos aliança com a UNITA e nós não aceitamos. E não aceitamos em nome da dignidade do nosso povo. Então, esta reunião do Uganda não chegou a nenhum entendimento. Foi uma reunião com a presença portuguesa também. Então, decidiu-se que se devia declarar a independência a 11 de novembro e os movimentos não se entenderam entre eles. Não se entenderam entre eles. Eu tive um uma questão pessoal nesta reunião no Uganda porque a reunião foi durante todo o dia e parou-se aí às seis da tarde. para continuar depois, para se tomar decisões, como é que vai ser o governo. Entretanto, eu era o chefe da delegação e da delegação do MPLA. E entre nós chegámos ao entendimento que eu não devia ir a outra reunião à noite porque senão tinha que tomar uma decisão. As delegações estavam lá para tomar a decisão. Se ia-se declarar a 11 de novembro se não e então o que se alegou disse, bem, então eu fico aqui no hotel. Vocês dizem que o chefe da delegação não podem tomar decisão porque o chefe da delegação está doente. Ficou no hotel. o que ia comigo era o antigo presidente Zé Eduardo, que era, ele foi, eu fiquei no hotel, mas quando chegaram lá e disseram que o presidente, o chefe da delegação não estava, eles não podiam tomar a decisão. O presidente do Gando, o IDAMIN, disse, ele está doente, então foi buscar um quimbandeiro, um curandeiro e levou-me lá para o hotel. Entraram lá no meu quarto, eu estava deitado, o curandeiro com uma bacia, com umas plantas, tira a roupa. Tira a roupa e tal, lá me deu um banho, não sei o quê. Diz, você não está bom? Já está bom. Não, não estou bom. Está, tem que estar bom, já tomou banho. Nós não queríamos ir para tomar nenhuma decisão. Então, o que é que fizemos? Como estávamos, tínhamos lá, tínhamos ido num avião do Congo, Brasaville, olhando o presidente Morão Gabi. Então, ele deu-me o banho, o presidente IDAMIN disse, vamos então continuar amanhã. Mas eu de manhã às seis horas metemos no avião e fomos embora. Ficaram os outros colegas que disseram, não, ele está doente e teve que regressar para ser tratado lá. Mas ontem já tratávamos à noite, já lhe deram banho. Não, mas não ficou, não ficou bom. Então, isto fez com que esta reunião da União Africana não tomasse nenhuma decisão, porque não houve consenso. como foi perto do 11 de novembro, então, o MPLA estava decidido a declarar a independência 11 de novembro de 1975. nesta um...